Oi pessoal, tudo bem? Então gente, hoje eu vim mostrar pra vocês como eu monto e prenço os meus bolos quando eu utilizo a Nutella. Gente, então, é super simples. Eu faço o meu recheio todo, que vai complementar a Nutella e a quantidade total que ele me dá, eu divido ele por três. Entenderam? Três camadas de recheio, quatro discos de massa. A grama total, não, a grama que me dá ali no final é que eu vou utilizar nas camadas do meu recheio. Entenderam? É super simples, pessoal, e não tem erro. E fica maravilhoso. Então gente, confiram aí esse vídeo rapidão. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir, comentar e compartilhar com seus amigos. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.